Música Estou na minha cozinha para fazer no dia de hoje assém com bacon e legumes você nunca comeu uma receita igual eu tenho certeza que você irá gostar e a sua família também e vamos à culinária? Música eu já adiantei a carne já estou adiantando ela aqui deixa eu aumentar o fogo a carne, fritar a carne todo mundo sabe né? então o que nós vamos fazer agora? eu vou colocar um pouco de bacon porque a nossa carne nosso assém é uma carne ao molho com bacon então aqui nós vamos fritar como eu já fritei coloquei óleo na panela coloquei a carne em pedacinhos você pode colocar músculo você pode colocar uma outra carne que quiser mas hoje nós vamos fazer com assém então eu já fritei ela agora eu coloquei o bacon para fritar também o bacon é salgado então o que que acontece? cuidem com o sal tá? manere no sal assim você terá mais saúde também então aqui agora eu vou fritar o bacon bom, a carne está frita fritinha bem dourada e o bacon também agora eu vou colocar o tomate tomate e a cebola e vamos fritar também isso aqui para o tomate desmanchar um pouquinho e a cebola caramelizar já deu uma ajeitadinha aqui com o tomate agora nós vamos colocar os legumes eu estou colocando duas batatinhas inglesas grandes uma cenoura grande eu vou colocar tinha um pouco de vagem em casa também vou colocar sabe aquela você faz uma salada você prepara todos os legumes e sempre sobra um pouquinho aqui um pouquinho lá é a hora de você fazer essas receitinhas bem saborosas eu vou colocar um pouquinho de sal e vou fechar a panela vamos colocar água eu vou deixar essa panela fechada por 20 minutos e daí a gente abre para ver como que está né toda se ela está tudo bem está tudo cozidinho a nossa culinária deve estar pronta a nossa culinária está concluída gente olha eu para conferir em 10 minutinhos o que que eu fiz eu coloquei pimenta tá eu coloquei pimenta colorau e também açafrão um pouquinho fica a teu critério se você quiser colocar eu já gosto da comida bem temperadinha agora eu vou experimentar a minha culinária porque eu tenho certeza que deliciosa ela está vamos começar para um pedacinho de cenoura ela ficou macia olha só a carne está desmanchando perfeito muito bom com arroz melhor ainda aqui está então a nossa dica de hoje do programa da Tamiris Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri